E nesse esforço conjunto, em tudo isso que o senhor descreveu, o senhor acredita que a aceitação por parte da Câmara vai ser grande? Porque o senhor já vem trabalhando, então, isso ao longo de toda essa discussão, né? Veja, eu estou conversando com um grupo de deputados. Eu não posso aqui, não posso, não devo. Não, falando de expectativa, não de previsão, de expectativa. Expectativa, tudo bem. A minha expectativa é de que esse texto deverá passar sem muita dificuldade na Câmara. Evidentemente que pode ter um outro setor mais radicalizado de um lado ou do outro. Eu quero crer que esse texto, ele será votado na Câmara dos Deputados ainda este ano com a ação da nossa presidente, que é o que espera os produtores. Nós estamos falando de um país que tem 61% da sua vegetação nativa preservada, 61%. Essas ONGs, esse pessoal que nos cobram, sobretudo da Europa, a Europa não tem 0,5% das suas florestas. Então, é preciso que a gente use exatamente diferente. Nós somos, sim, o país que mais preservou o seu patrimônio ambiental e somos o país que mais produz grãos e carne para alimentar o mundo. Internamente o nosso país e o mundo. É, mas eu acho assim, a preocupação do Brasil é que, bom, a demanda por alimento vai cada vez aumentando mais, com a população mundial aumentando e a gente tendo essa possibilidade de, essa vocação agrícola. Nós temos biocombustível que também vão demandar mais da gente. E temos avanços da ciência que talvez ajudem que a gente responda a essas demandas com mais critério, né? A atualização da lei é necessária, né, senador? Não, sem dúvida. E essa lei é uma lei que vai permitir exatamente isso, você produzir sem você devastar mais. Eu vou te dar um exemplo. No meu estado, Mato Grosso do Sul, nós temos 8 milhões de hectares de pastagem degradada. Ora, o governo, se tivermos uma política que estimula a recuperação de pastagem degradada... Que é o Código Florestal. ...tá colocando, você vai ter ali 8 milhões de hectares para produzir na agricultura, porque você vai otimizar mais, né? Porque hoje a pecuária, você tem menos, às vezes, de um animal por hectare. Mas essa pastagem recuperada, você coloca duas, três cabeças em um hectare. Ou seja, vai sobrar a área para você plantar, né? Para você ter mais agricultura sem você precisar derrubar uma única árvore. E é isso que o produtor quer. Nós não estamos falando de novo desmatamento, nós fizemos um pacto. Olha, tem a área consolidada. Aquilo que está consolidado, vamos dar um jeito de que esse produtor possa realmente se recuperar. Isso é uma questão. Não anistia, porque ele vai ter que recuperar a área, ele vai ter que dar conta daquilo, e aí, sim, né? Agora, daqui para frente, não há mais que se falar nisso. Na verdade, ele converte a multa no serviço de reflorestamento, né? Exatamente. Então, por isso que nós estamos insistindo que esse é um código. É claro que tem produtor rural que não aceita isso, que também está chateado, que teria que avançar mais, como tem ambientalista. Mas aqui é uma casa em que você tem que fazer a convergência, e eu acho que essa convergência foi feita com transparência, com seriedade. Ninguém aqui absolutamente usou de nenhum subterfúdio. O que está vindo para o plenário é fruto de muito trabalho, de muitas noites sem dormir, e de homens e mulheres que fizeram trabalho pelo país. Não defendendo o produtor, defendendo o ambientalista, defendendo realmente um texto que possa significar, né? Para o país, mais produção, mais produto, mais geração de emprego, mais geração de renda e melhoria da qualidade de vida para a nossa população. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, a Rádio Agência Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse www.senado.gov.br.tv A Rádio Agência Senado e 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 a Rádio Ag